Oi, amigos, bem-vindos! Eu sou Denise do canal da AD. Pessoal, hoje estou aqui para fazer com vocês uma atualização dos meus cactos. Aproveitando que eu tô aqui mexendo nas minhas prateleiras, fazendo uma limpeza. Então, quero mostrar para vocês a minha coleção. Olha esse aqui, que coisa mais linda. Olha as florzinhas, gente, todo emaranhado e parece amaranhado, né? Olha as florzinhas que ele tá me dando. Esse aqui. Ai, gente, eu acho tão lindas essas particularidades que eles têm, que eu fico encantada. Olha essa xicrinha aqui, como ele tá todo cheio de brotinhos. Esse aqui, eu tive um problema com ele, ó, mas depois essa parte bonita que tá aqui, ó, já é a parte recuperada, tá vendo? Esse aqui, que eu sou apaixonada, né? Ele me dá cada flor mais lindo, desse cato. Olha esse aqui, peludinho, cabeludinho, que lindeza. Esse, que coisa mais linda, gente. Olha aqui, esse outro peludinho. Olha a florzinha vermelhinha aí, tá vendo? São botõezinhos, ó, vai abrir. Esse aqui me deu flor linda, 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 linda. Olha o outro cabeludinho com a florzinha amarelinha. Olha lá, que coisinha mais linda. Outro cabeludinho aqui. Gente, olha essa mamilária, como é que tá cheia de flor. Parece de mentirinha, né? Aqui eu tenho esse lindão. Olha esse, como é lindo, gente. Na ponta dele, ele é meio avermelhado. Olha, esse aqui é aquele que eu mostrei pra vocês há poucos dias, que tava todo florido. Ele é muito lindo. Gente, eu não tenho identificação de cacto. Esse aqui, ó, é um cacto lindo. Vocês estão vendo que ele está meio cheio de manchinhas? Pois é. Ele me deu um ataque de coxonilha, gente. Agora elas já estão até secas, porque eu já bati o remédio. Mas ele ficou todo infestado, eu tive que tirar ele, colocar em outro substrato. Mas elas já estão mortas. Agora eu tenho que passar um pincelzinho aí pra limpar. Olha esse pequenininho aqui, que já tá dando brotinhos. Esse aqui também, ó, deu esse ataque de... Não sei exatamente o que que é isso, gente. Mas já bati remédio, essa partezinha já está toda saudável, tá vendo? Esse aqui é o cacto azul. Aqui eu tenho esse outro, que parece com aquele cacto, com aquela eufórbia, né? Que é a eufórbia zebrina, que eu tenho dela também. Olha esse, gente. Ah, e essas diferenças de cada um me encantam. Olha aqui essa mamilária, como tá a coisinha mais linda. Esse cacto aqui, lindão. Olha esse todo amarelo. Ah, caiu uma pedrinha aqui, ó, branquinho. Olha ele todo amarelo, como tá lindo. Esse miudinho aqui, gente, olha, eu quase perdi ele. Agora ele tá lindinho, ó. Fiz esse aqui nesse vasinho. Aqui eu tenho esse outro aqui, que dá a cabeça toda branca. Esse outro aqui atrás, que ele é meio avermelhado, tá vendo os espinhos dele? Esse aqui todo pontudinho. Essa coisa linda aqui. Olha, gente. Olha, esse aqui me deu flor, ó. Esse aqui é sepente. Vai ter sementinho aí, ó, pra tirar. Ó, que coisa mais linda. Esse e esse aqui, ó. Que lindão. Esse aqui também, que tem uma praguinha, mas eu combati. Aquela rabo de serê. Acho que esse é rabo de serê, né, gente? Mas olha como ele ficou veio. Também tive que fazer combate. Com esse tempo de chuva, né? Não tem quem dar conta. Olha aqui. Vou mostrar desse lado de cá. Um minutinho que eu vou mostrar. Vou interromper. Voltando, pessoal. Olha, aqui eu tenho um coroa de frade. A primeira vez, quando eu comprei esse coroa de frade, eu achei que eu tinha sido enganada. Vocês lembram que eu comentei no vídeo? Pois é, ele tá aqui, bonitão, ó. Eu tenho um outro mais bonito, um grandão. Depois eu vou mostrar pra vocês também. Esse aqui, gente, olha o tamanho desse cara. Olha o tamanzinho da vasilinha que ele está. No potinho. Potinho 11. Olha o tamanho. Se eu colocasse aqui num vaso grande, ele vai virar um monstro. Olha. Eu comprei ele pequenininho, pequenininho, quando eu comprei na floricultura. Esse aqui é a mesma coisa, gente. Olha o tamanho dele. Quando eu comprei, foi aquela coisinha pequenininha. Olha aqui o cacto azul. Aqui eu tenho esses pequenininhos aqui, ó. E esse grandão. Também, se colocar num vaso grande, vai virar um monstro. Esse outro aqui, na verdade, esse aqui parece mais o meu fórbio, né, ó. E aqui eu tenho outros, ó. Esse aqui que eles chamam de poltrona de sogra. Tadinha das sogras, né, gente? Esse aqui, acho que é outro desse coroa de frade, que eu comprei pequenininho também. Esse aqui, gente, olha como ele é bonitinho. Tá cheio de brotinhos, ó. A ponta do espinho dele é meio avermelhado, ó. Dá esse tom avermelhado em volta, né? Ó. Esse aqui, que eu comprei pequenininho também. Pelo que parece, é daqueles que vão ficar grandões. Olha esse. Como ele é bonito. Esse aqui. Também teve um ataque, eu tive que cuidar dele. Agora ele tá ficando bonito. Esse aqui é uma eufórbia, né, cristata. Gente, na verdade, eu não sei. Acho que esse aqui é o cacto monstruoso. Como eu já falei pra vocês, eu não tenho muito interesse no nome de cacto, identificação de cacto. Eu gosto deles pela beleza, pela particularidade. Olha aqui, pela particularidade que cada um tem. Olha esse aqui, gente. Com os espetinhos todos. Olha que coisinha mais bonitinha. Olha esse também, todo enrolado. Com o cabelo todo enrolado. Então, eu amo essas diferenças. Mas, na verdade, eu nunca sei o nome científico de nenhum. E nem me interesso muito em saber pelo nome, não, gente. Eu gosto, eu olho, eu me apaixono. E eu quero aquele cacto. Agora, eu vou mostrar pra vocês os rabos de macaco. Ah, esqueci de mostrar. Esse aqui é o mandacaru. Ó, tem duas mudinhas. Que eu trouxe lá da chácara do meu irmão. E aqui, gente, ó. Junto com essas lindezas que estão escalando nesse vaso. Olha aqui. Ó, eu tenho aqui o brasileirinho. Que eu trouxe lá de trancoso. Aqui, ó. Já tá começando a ficar amarelinho. Tá vendo? Esse é o brasileirinho. Vamos lá. Ao rabo de macaco. Vejam. Aqui eu tenho esse. Que é o rabo de macaco. Com as flores vermelhas. Que eu mostrei pra vocês há pouco tempo. Olha que lindeza que ele está. Olha aqui. Os brotinhos. E eu vou mostrar pra vocês o da flor alaranjada. Então, aqui está. Aquele rabo de macaco das flores alaranjadas. Que eu sempre mostro a floração pra vocês. Ó. E eu tenho aqui também, gente. Ó, o que eu esqueci de falar. O rabo de gato. Gente, olha o tamanho que estão as astros desse cacto. Mas, a questão é que ele nunca me deu flor. Esse, eu estou ansiosa pra ver. Olha o tanto de brotinho que saiu ali, ó. Tudo brotinho novo. Tão vendo? Mas flor ele nunca deu. É aguardar, né? Tenho aqui esse cacto grande, ó. Bem grande, tá vendo? Tá aqui nesse vaso. Olha como ele tá grande. Com astos aqui embaixo, ó. Esse outro aqui, miudinho. É um cacto que ele já me deu muito trabalho, gente. Porque ele é muita coxonilha. Eu planto, replanto. Ele continua com coxonilha, olha. Mas eu vou conseguir salvar ele. Agora, tem aqui também o outro que eles chamam que é o cacto cianinha, né? Eu tenho esse aqui. E tem o outro no vaso que é junto com ripsales. E, por último, o meu lindão. Que é o coroa de frade gigante. Gente, tá nascendo aqui uma mudinha de epícia. Olha que lindinha. Tô esperando ela ficar bem linda pra eu tirar ela daqui. Lindo demais, né? E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Se gostaram, não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal. Tchau, amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!